Esse advogado se apaixonou por uma sedutora mulher e, por acidente, matou o marido dela. Se encontrarem a arma, nós estamos pretos. Juntos tentaram esconder todas as provas do assassinato, mas ela acabou sendo incriminada. A senhora está presa. E agora ele vai tentar inocentar seu grande amor de um crime que ele mesmo cometeu. Ele sabe sobre nós. Estou ficando mal. Assassinato Perfeito. Filme inédito com Molly Matlin. Neste sábado, depois de Zorra Total em Supercine.